Eu vejo o som e penso em ti Oh, mande pranar para mim Que esses raios de ouro cor Penetre nos meus chakras Me colorindo de amor Eu vejo o mar e penso em ti Oh, mande pranar para mim Que esse espelho luz voar Penetre nos meus chakras Numa onda de amor Eu vejo os meus olhos e entrego o meu ser Para ser telúrica A minha alma e meu corpo compreender Para ser telúrica Eu penso em ti No meu agir Para ser telúrica E não aceito, não, não, não Preconceito para ser telúrica Para ser telúrica A ideia Ilumina Dá o toque E o aroma Do perfume O lume Do fagalume O pensamento das cores Significando das cores Para ser telúrica 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 Eu fecho os meus olhos e entrego o meu ser Para ser telúrica A minha alma e o meu corpo Compreender para ser telúrica Eu penso nele O meu agir Para ser telúrica Eu não aceito, não, não, não Preconceito para ser telúrica Para ser telúrica A ideia ilumina Dá um toque E o amor O aroma do perfume O lume Do vaga lume O pensamento das flores O significado das cores Para ser telúrica Para ser telúrica Para ser telúrica Para ser telúrica O que é o amor A minha alma e o meu O amor Para ser telúrica O que é o amor 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 Para ser telúrica Muito bem Para ser telúrica Oh, 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 oh